Agora já é, acho que umas 10 e meia da noite, após as 10, não sou muito chegado em horas, enfim, hoje é dia 23, não, 29 de janeiro de 2019. Vocês viram só a evolução em poucas horas do primeiro vídeo da tarde, aquele do anoitecer, e esse de agora, amanhã de manhã eu faço outro, com certeza vai estar muito lindo. E vou ter que desligar a lanterna, com certeza as abelhas que estão aqui vão vir contra... não posso ficar muito aqui, porque a caixa da abelha está ali, que vocês sabem, é questão de segundos elas... elas vêm em direção da claridade. Lindo demais, né pessoal? Mas é isso então, boa noite para vocês todos aí, tudo de bom e até amanhã. E aí E aí E aí E aí